Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha o tamanho da caixa, gente, nem dá pra pegar todinha, ó. Quer ver? Olha pessoal, olha aqui, ó. Olha gente, que tamanho, ó. Deixa eu bora deitado pra ver se dá pra vocês verem. Gente do céu, olha aqui, ó. Olha pessoal, o tamanho, gente, da caixa, ó. Acho que dá. Quase, se não der dois metros, dera, hein gente? Olha. Pessoal, sintam suas ordidas orando, sejam todos bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui de aberturas de caixa, pessoal. E não é só essa não, viu? Tem outra. Pessoal, você que gosta de aberturas de caixa, assistam o vídeo, gente, até o final pra vocês verem o que tem aqui, pessoal. Gente, olha aqui, ó. Tem outra, ó. Que maravilhosa, ó. Linda, hein? Vamos ver, né? Você aproveita e se inscreve no canal, gente, pra não perder nenhum conteúdo aqui no meu canal, no meu cultivo, o resultado do meu cultivo, mostro coisas lindas e maravilhosas pra vocês. Aqui, pessoal, eu cheguei à conclusão que o meu canal não pode, pessoal, ficar sem a abertura de caixa. E eu não posso ficar sem comprar marquídeos, que eu fico muito triste, pessoal. Vou baixar aqui, ó, pra vocês verem bem direitinho. Se vocês escutarem algum barulho aí, não reparem, não, pessoal, porque eu preciso abrir, gente. Eu só sei que eu preciso abrir essas caixas aqui. Vamos à abertura, gente. Ah, sabe de onde veio o Equidário Fogaça, pessoal? O Equidário Fogaça tem plantas lindas e maravilhosas, hein? Vou deixar aí o link do Equidário e o contato, gente, pra vocês, hein? Pra quem quiserem adquirir. Olha aqui, ó. Que delícia, gente. Maravilhosa, hein? Vamos aqui, ó. Abrindo aqui, bem embalado, gente. Olha pra vocês verem, ó. Que capricho lá da Jaqueline. A Jaqueline é muito educada. Ai, que coisa mais linda, gente. Esse veio florido, gente. Olha. Pessoal, o que eu lembrar o preço, eu vou falar pra vocês. O que eu não lembrar, vocês me perdoem. Olha que coisinha mais fofa, ó. Esse aqui, gente, é um homicídio. Tem um leve cheirinho, hein? Um leve perfuminho, ó. Um homicídio, gente. Mas olha que cor, gente. Divino, hein? Ele é quase laranja. Olha que maravilhosa que é. Isso aqui foi R$45,00, pessoal. Muito lindo, hein? E ainda tem outra açozinha aqui, ó. Por abrir. Maravilhoso, hein? Vou por aonde? Vou por aqui. Vamos ver o que que é essa outra aqui. Nossa, que coisa linda, gente. Vem bem embalado, gente, ó. Vem até com papelzinho assim do lado. Pra não quebrar. Pessoal. Olha que coisinha mais fofa, gente. Olha aqui a florzinha, gente. Vou colocar bem de pertinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Tem uma. Duas asas. Três asas, gente. Ainda tem três botõezinhos por abrir. Pessoal, essa aqui é uma orquídea violácea. Tem um queimadinho aqui, ó. Mas isso aqui tá sequinho. Isso aqui deve ser excesso de sol, gente. É... Não tem nada, não. Olha aqui, ó. Palenops violácea. Muito linda. Essa daqui, gente, foi R$160,00. Pessoal, viola... É... Palenops espécie. Elas são bem mais caras. E essas asaszinhas aqui, a gente nunca corta. E aqui vem saindo botõezinhos. Maravilhosa, né? Vamos ver essa outra aqui. O que é? Gente, vou deixar uma playlist aí no final do vídeo. Pra vocês assistirem só de abertura de caixa. Pra vocês verem qual é o orquidário que vocês possam estar comprando por tudo e recebendo na sua casa. Gente, tem lugar que a gente não compra e não recebe. Entre todos os orquidários que eu já comprei, eu recebo. Por isso que eu indico pra vocês. Pessoal, olha que gracinha, ó. Olha que show, gente. Eu não me lembro, pessoal, de ter comprado essa orquid aqui. Ela deve ter me mandado de brinde. Se foi brinde, o meu muito obrigado a Jaqueline. Que Deus abençoe ela. Também é um acídio, gente. E olha que cor maravilhosa, gente. Maravilhosa, gente. Olha que maravilha. Obrigada, Jaqueline. Maravilhosa, gente. Olha que florzinha mais linda, gente. Também é uma espécie, pessoal. Esta foi R$ 180,00. Maravilhosa, hein? Nossa, que coisa linda, gente. Gente do céu. Que maravilha. Maravilha. Pessoal, olha que coisa mais linda, gente. Olha, gente. Eu nunca tive uma orquidia dessa cor aqui, gente. Olha aí. O sol acho que vai atrapalhar, né? Tem sol aqui. Mas olha, gente. Olha o vegetal. Muito bonito o vegetal. Está cheio de suagno. Vou ter que te retirar aqui. Raízes muito bonitas. Está toda na casca de pinos. E olha que maravilhosa, gente. É linda demais, gente. Eu vi um orquidio assim, gente. Ficava doidinho para uma cor dessa. Consegui, pessoal. E agora é hora. É hora. Enquanto eu abro aqui, você deixa o seu joinha aí. Esqueceu do joinha? Esqueceu de se inscrever no canal? Você que está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, não é inscrito. Esqueceu de se inscreva, gente. Para você não perder nenhum conteúdo, gente. Vamos aqui ver como que eu vou abrir. Pessoal, olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Deixa eu ver se ela fica em pé aqui. Gente, olha o tamanho desse vegetal, pessoal. Comprei, estou falando. Não foi pelas flores e nem pelas raças. Oi, gente. Por esse vegetal. Brilho. Maravilhoso, gente. Olha aqui, ó. Está olhando, gente? O tamanho desse vegetal? Quem assistiu o vídeo do Gustavo, viu essa orquídea para ele postando. Ela fez o vídeo, deu para ele, postou no canal dele. Eu vi, foi lá. No particular dela, que eu vou deixar ele para vocês. Olha aqui lá, não, no bloco de venda. Só tem um bloco de venda. Olha, gente. Pessoal, olha. Oi. 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 Gente, olha o tamanho do vaso, pessoal. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha. Olha o tamanho do vegetal. Gente. Olha o tamanho da orquídea, gente. Ela deve dar um metro e meio, pessoal. De altura. Olha. Gente, olha o tamanho. Até que chegou bem, pessoal. Chegou bem pelo transporte. Olha. Olha o tamanho da flor. Olha. Atrás, gente, ela é rosadinha. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo, pessoal. Precisamos tirar uma foto com essa orquídea, gente? Olha. Pessoal, muito linda, hein? Não está achando nem jeito. Onde é que eu vou mostrar uma filha linda assim? Nossa, que coisa maravilhosa. Olha. Olha, gente. Que linda. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo. Gente, eu vou aqui curtir a minha beleza. E aí, gente.